Meu nome é Jefferson, eu tenho 19 anos. Atualmente eu trabalho como auxiliar administrativo numa transportadora. Na verdade, desde pequeno mesmo eu já me interessava mesmo pela dança. Mas aí o que eu comecei, quando eu comecei a dançar mesmo, foi o mistério da igreja. Quando eu passei a frequentar uma igreja onde tinha um ministério de dança, eu acabei me interessando pela dança ali. E aí eu comecei a... aí eu acabei entrando nesse ministério. E depois de quase dois anos, veio o interesse de procurar uma escola de dança para poder aperfeiçoar a técnica, tudo, e ir melhorando. O que eu acho que me interessou mesmo foi para poder passar para as outras pessoas que estavam lá outras técnicas do que só tinha ali no meio da igreja, entendeu? Mostrar outros novos passos, mostrar... Mas a técnica mesmo, eu via vídeos, me interessava bastante. Quando eu cheguei, assim, eu imaginei uma coisa totalmente quando eu vi o que era, porque eu já tinha ido em outra escola fazer aula experimental, que aí eu vi os postos, os negócios, assim, eu falei, ah, aqui parece ser bem profissional, né? E aí quando eu entrei, assim, na sala, o espaço, assim, eu gostei, achei bacana as aulas que eu estava tendo com os outros professores, achei bacana, era tudo que, tipo, eu queria fazer naquele momento. O que ela passou naquele dia, assim, era o que eu estava... Até as coisas que eu estava querendo aprender, que eu tentava em casa, foi o que ela passou. Então, aí eu adorei a aula, gostei, que até o... No outro dia eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso fazer aula naquela escola. Eu comecei a me interessar mais coreografar, e assim eu já levava administrações já prontas, prontas pra só passar pra elas e passar. E aí a líder conversou comigo, falou pra... Quando tinha alguma festividade, ela falava, ah, monta uma coreografia pra essa festividade e tal. A igreja começou a ver mais, assim, a elogiar mais, falar que a gente estava mais dedicado, que a gente estava apresentando, né, as coisas melhores, assim. E a partir do momento que eu comecei a fazer aula, a conhecer mais, eu fui me apaixonando mais ainda pela dança. E aí cresceu mais uma vontade mesmo de seguir uma profissão nesse caminho. Eu acho que a dança me libertou mais na questão que eu era muito preso, eu era muito tímido. Então, acho que na dança, até quando eu dançava mesmo, só dançava olhando pra baixo na igreja, nos lugares, assim, eu não conseguia me sentir bem, assim. Às vezes eu me sentia até mal estar ali dançando. E aí eu acho que acabou me ajudando bastante nessa questão. Eu acabei me enturmando mais com as pessoas, conversando mais, socializando mais. Eu acho que o frio na barriga é mais antes de entrar. É mais antes de entrar daquele nervosismo. Você tentar ficar passando a coreografia na cabeça, tentar concentrar. Mas aí quando tudo passa, quando você tá lá dançando, você realmente esquece tudo, você entra ali, você dança, incorpora o que você tá fazendo e esquece tudo que tá acontecendo mesmo. E aí o nervosismo vai embora. Eu acho que a diferença que a Dereite tem, eu acho que é a união. A união que a gente tem, um com o outro, assim, a... Como que eu posso explicar? Ai, gente... Eu acho que é mais isso mesmo, a união por... A gente sempre, um tá apoiando o outro, um tá ajudando o outro. E o amor também que tem pela dança, assim, que é... Foi o que eu acabei me apaixonando e querendo continuar. Pela dedicação, pelo empenho que tem pela dança, sabe? Não é a união mesmo que a gente tem um com o outro. Que a gente tem que entregar o melhor pra Deus. Então se a gente precisa entregar o melhor, a gente precisa aperfeiçoar tudo. Então, com certeza, a pessoa tem que ir, tem que fazer... Se ela quer se dedicar mais, se ela quer crescer mais na parte de técnica, ela tem que ir, sim, tem que fazer aula, tem que ir sem medo. Pra passar mesmo pras pessoas, pra... Pra ter essa honra mais a Deus mesmo. Bom, no momento mesmo. Eu ainda fico muito confunda. Porque é muito complicado, muito difícil. Mas o meu sonho mesmo, o que eu quero, e eu tô tentando buscar, é entrar em uma companhia. E aí, se você já te abençoa? Eu vi o meu, né? Você tem que fazer um primeiro cristal de ser. Não é? Eu espero de ir a conversa com você. E aí, se você já te abençoa?